Nós convidamos a Proreitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Univir, a professora doutora Teresinha Maria Morais de Oliveira, para fazer a pergunta nesse gerado. Bom dia a todos. Eu gostaria de comentar a professora Sandra, a coordenadora do nosso mestrado em Patrimônio Cultural da Sociedade, a professora Nádia, a coordenadora desse evento aqui em local. A professora Maria Luísa, bem-vinda à nossa instituição mais uma vez. A professora Solange, a professora Maria Luísa da Unice do INC, a professora Solange da Unisul, bem-vinda à nossa instituição. Os estudantes, professores aqui presentes, sejam bem-vindos a este evento. Quando a professora Nádia me convidou para fazer a abertura do evento, eu pensei, vou falar rapidamente, porque eu sei que vocês têm muito a discutir, mas o que é importante, eu vejo nesse evento, é o quanto ele está ligado com a graduação e com a pós-graduação especialmente. O quanto esse projeto realmente tem movimentado no sentido de aumentar o conceito dos cursos, de realmente trazer aquela qualidade que a gente busca, porque a gente usa muito essa palavra qualidade, mas que qualidade que a gente realmente vem buscando. Então, eu verifiquei, né, terceiro seminário, quer dizer, o projeto, eu lembro quando a professora Nádia esteve na minha sala para assinar como parceria no projeto, e hoje já tem o terceiro seminário, quer dizer, esse projeto, ele já mostra movimento, né, e nós tivemos aqui, por umas duas vezes, a visita do coordenador de área da Capes, o professor Arlindo, e ele disse que os mestrados, eles têm que mostrar movimento, e isso é movimento, é movimento de integração, integração de grupo de pesquisa, é movimento interinstitucional, então, eu peguei até os principais itens da avaliação da Capes, né, e o projeto está totalmente integrado, né, então, eu vejo que ele é um projeto, ele já é de sucesso por ter sido aprovado, já é, e já será um sucesso pelo movimento que ele vem fazendo, movimento de integrar instituições, de integrar grupos de pesquisa, né, então, no item produção intelectual, ele certamente gerará produção intelectual, né, ele tem uma inserção regional, né, uma inserção social, que é um item, que a Capes avalia, muito bom, super importante, porque a gente já está vendo aqui, regiões, né, integradas, o próprio tema deste seminário, né, que é a arte e a sua relação com a cultura, o patrimônio, desenvolvimento regional e as linguagens, então, ele já, por si só, pelo nome, pelo título, e o que vocês vão fazer aqui, certamente gerará desenvolvimento social social e desenvolvimento regional, então, ele atende a inserção social, amplia, melhora a nossa qualidade, né, o corpo docente que se movimenta, porque é impossível, né, os professores, tanto da graduação, mas do mestrado, muito mais ainda, que fiquem fechados, eu ia falar, que fiquem fechados na sua, né, na sua sala e fazer, produzindo conhecimento sozinho, né, eles precisam se movimentar, integrar, fazer parcerias, discussões, para que realmente a gente gere um conhecimento transformador, e o corpo docente envolvido, a gente vê que tem bolsa da CAPES, no projeto, que os, que os docentes do mestrado estão envolvidos, que docentes da graduação também estão envolvidos, então, eu acho que ele é um projeto, já de sucesso, pelo que ele vem gerando, certo? Então, então, quanto, é, pós-graduação, pesquisa e pós-graduação, nós, sim, vemos o projeto como um ótimo, ótimo os órgãos, assim, e, assim, esperamos que tenham mais projetos, desta forma, né, que integrem, que envolvam alunos, que envolvam outras instituições, porque essa interinstitucionalidade hoje é a palavra, né, de ordem, nós precisamos de dar conhecimento integrado, e, realmente, espero que outros mestrados também façam dessa forma, desejo para vocês excelentes discussões, eu já vi a programação, e, realmente, gostaria de estar sentada aqui hoje, podendo participar, mas, também, tenho algumas questões administrativas para resolver, de toda forma, eu sei que será um sucesso, aproveito bastante, parabéns para vocês todos. Aplausos. 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 Aplausos.